Não pense que Terezinha não teve suas dificuldades? Conta a história que Terezinha não gostava de uma freira E tinha uma freira que sempre a irritava E toda vez que Terezinha passava no claustro e via aquela freira Terezinha dava um sorriso pra aquela freira E aquela freira achou que Terezinha gostava dela Porque toda vez que eu passo aqui, Terezinha me dá um sorriso Ela deve me amar muito, pelo contrário Mas por que Terezinha, ela fazia isso? Porque ela tinha decidido que ela queria amar Quando você decide amar Você não aceita mais o ódio, você não aceita mais o rancor Você não aceita mais brigas, você não aceita mais a raiva Você só aceita amar, você só aceita fazer o bem E é isso que Deus quer de você, que você ame